Fala galera, beleza? Nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre o desabafo dos surfistas brasileiros sobre essa etapa da WSL Surf Ranch 2023, uma etapa muito ruim para brasileiros mesmo com o Itaú Ferreira tendo sido o segundo colocado, tendo avançado algumas posições no ranking geral mas o Brasil foi muito prejudicado pela WSL, pelos jurados então muitos estão falando que os brasileiros foram muito prejudicados e realmente eu assisti a etapa toda da Surf Ranch, foi muito ruim tanto o Felipe Toledo quanto o Medina e o Itaú foram muito prejudicados com as suas notas eu acho que eles foram muito superiores às notas que levaram na etapa o Griffin Colapinto foi muito beneficiado com tudo isso ele é um ótimo surfista, ele fez boas ondas, mas nada demais em comparação aos brasileiros então tranquilamente era para o Itaú ou o Felipe Toledo ou o Medina ter avançado ter sido campeão dessa etapa, então realmente era uma boa garfada para os brasileiros tem um relato dos três no Instagram, eu vi os três perfis de Instagram dando uma nota um desabafo da WSL, eu acredito que se nada for feito, muita coisa pode acontecer se eles podem simplesmente não competirem mais pela WSL daqui a algum tempo porque eles estão ficando meio já chateados, ou melhor dizendo, revoltados com essa situação da WSL que de uns tempos para cá tem dado notas muito estranhas para alguns surfistas principalmente os brasileiros, porque o Brasil cresce muito com o surf tanto Medina aí, tricampeão, o Ítalo Ferreira, o Toledo, Dora, Tianca, são surfistas de altíssimo nível que estão muito bem aí, então o Brasil domina junto com os Estados Unidos a WSL em terceiro lugar ali a Austrália, então a dominância brasileira é muito grande e tudo isso é bem complicado, por causa que os surfistas brasileiros estão se destacando bastante parece que eles fizeram de tudo aí para prejudicar o Brasil nessa etapa de Surf Ranch bem complicado agora, o Griffin está em primeiro lugar no ranking, né ocupou o primeiro lugar aí do Tianca, o Tianca caiu na posição, mas mesmo assim ainda tem muita coisa pela frente, vai ter a próxima etapa aí de El Salvador em junho, tem mais acho que quatro etapas, então muita coisa pode acontecer hoje o Ítalo e o Medina, eles estão fora da top 5, né a mesma coisa a Weston Web, bem que o Feminina não foi uma coisa mais controlada, né a Weston Web, ela realmente foi muito bem, mas é claro, isso amor, não tem jeito é nível supremo, né, no surf, então ela acabou sendo melhor que a Weston Web a Weston Web está indo muito bem, acredito que ela vai para o top 5 aí das finals, beleza? então faz parte, vamos ver se alguma coisa vai ser feita em relação agora a essas notas aí em relação aos brasileiros na WSL e vou falar também um pouquinho aí sobre o Nando Moura, né, que hoje fiz um vídeo aí falando do Felipe Neto, né como sempre, né, provocando o Felipe Neto, o Nando Moura voltou ao seu canal, é óbvio que ele deveria voltar eu gosto do Nando Moura, gosto também do Felipe Neto, não tenho nenhum problema com os dois, né eu gosto ainda um pouco mais do Nando, acho que o trabalho do Nando é um trabalho ainda que realmente me agrada mais o Felipe Neto eu gosto do canal dele hoje, assim, um dia por causa que ele faz um canal mais adulto mais curiosidades, né, profissões estranhas, etc e tal, isso é uma coisa que me agrada bastante quando o Nando, quando o Felipe Neto fazia temas mais voltados aí a crianças, aquelas brincadeiras de pintar cabelo e tudo mais, aquilo me agradava muito mas hoje o Nando, o Caramba, tô com o Nando Moura na cabeça o Felipe Neto, ele tem um trabalho bacana também, não vejo problema nenhum de assistir ele alguns vídeos que ele faz, algumas curiosidades, abrir quais são os ovos de páscoa mais caras do mundo e etc, os melhores sete gerantes, isso eu acho uma coisa muito legal em relação ao Nando Moura, eu acho o trabalho dele melhor, é um conteúdo mais importante, tudo mais principalmente quando ele fala de humor é muito engraçado quando ele fala de política realmente é uma coisa que me cansou política é uma coisa que infelizmente eu vejo que não tem pra onde fugir, né o Brasil é a melhor saída do Brasil ao aeroporto, que nem ele mesmo fala minha intenção é sair do Brasil daqui a algum tempo então hoje, infelizmente o Brasil não tem muito o que fazer é só valorizar o que há de bom no Brasil e tirar o que há de bom e poder levar pra Europa, né, o jeito mais caridoso talvez as características, a criatividade brasileira, né eu acho que isso aí, a ginga brasileira é algo muito importante mas de resto, eu acho que a solução mesmo pra quem quer algo a mais, quem quer cultura a mais quem quer, digamos, aprender idiomas enfim, ganhar um bom dinheiro, uma moeda forte é sair do Brasil, e isso o Nando Moura fala muito bem então eu acho que o Nando Moura tem mais é que criar muito conteúdo o seu canal, o trabalho dele é muito bom hoje ele começou já falando do Felipe Neto, é lógico ele sempre, né, os dois tem uma rixa muito grande aí né, já de muitos anos então realmente o Nando Moura é um cara bem bacana eu gosto muito da parte da música dele ele é muito bom guitarrista, bom músico eu acho que ele deveria fazer bastante conteúdos voltado à parte aí de música, né já que ele é muito bom, muito talentoso, muito criativo então espero que ele possa aproveitar aí o conteúdo dele no YouTube e os três milhões e poucos de inscritos dele pra falar sobre música então eu acho que é o que mais agrega aí e esquecer um bagulho dessa parte de política que realmente não tem muito o que fazer, né então parte de humor, parte de música, curiosidade tenho certeza que o canal do Nando Moura vai crescer ainda mais então é isso aí peço pra você deixar um like nesse vídeo se inscrever no canal que é muito importante deixe sua opinião aí sobre tudo isso que foi citado no vídeo, beleza? até a próxima aí valeu!